A República Federativa da Alemanha está representada no Brasil por sua embaixada e por quatro consulados gerais, dentre os quais o da cidade de Porto Alegre atende aos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Pela importância e relevância, o menino e região possuem um consul honorário que assiste e representa o consulado geral em suas funções de representar os interesses da Alemanha no Brasil. Com o objetivo de dar publicidade às formalidades de transição dos cargos e seguindo normas protocolares, realiza na noite de hoje a cerimônia de despedida e posse dos consuls honorários. A República Federativa da Alemanha Com o objetivo de dar publicidade às preparadas personalizes de transição dos cargos e girls presentes de transição dos cargos e seguidores de transição dos cargos. Amém. 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 Vocês certamente sabem que assumi meu posto há pouco menos de um ano aqui no Brasil. Quando eu cheguei, perguntei aos meus colegas sobre os atuais desafios no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Me disseram, não se preocupe, em Blumenau, em Blumenau temos o Sr. Tijo Gai, como vosso comorário pode confiar nos conselhos dele. Poucas semanas mais tarde, no início de setembro do ano passado, o encontrei na minha primeira visita aqui. E conforme havia sido dito, Hans Gitter tinha tudo sob controle. Ele conhecia todo mundo, estava extremamente bem conectado. Ele sempre tinha uma ótima resposta para as minhas perguntas. Ele foi um excelente conselheiro em todas as questões locais e regionais. Ele também era um ótimo organizador e a pessoa adequada de confiança de alemães e dos descendentes de alemães aqui na região. Com o passado tempo, tomei mais conhecimento sobre as suas atividades nos últimos 13 anos, período em que ele foi o nosso consultor honorário na região. Ele recebeu, acompanhou e aconselhou inúmeros visitantes oficiais, missões empresariais e empresas alemães. Ele apoiou um enorme número de projetos, escolas e cursos de ensino e de promoção da língua alemã. Este foi um trabalho que Hans Gitter de Jogai assumiu de forma exemplar. Graças ao seu trabalho de coordenação, hoje em dia, Blumenau realiza mais eventos durante a Semana da Língua Alemã do que a maioria das cidades metropolitanas brasileiras. E o prefeito da cidade assinou um decreto, mas uma lei municipal para assegurar para que isso não mure no futuro. A contribuição do Hans Gitter para o relacionamento bilateral entre nossos países foi enorme quando ocorreu a catástrofe de chuva normal do Itajaí em 2008. Ele condenou, de Blumenau, a ajuda humanitária das entidades alemãs como a Embaixada, a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, a Cruz de Amélia Alemã e a Caritas. Sem seu esforço pessoal, provavelmente o encontro econômico Brasil-Alemanha em 2007 não teria ocorrido em Blumenau. Pegar o certificado de desligamento do cargo de consul honorário. Alemanha é um estado empurrático, às vezes. É um estado de falar alemã. O certificado é em alemã, em tom alemã. Para o público presente que não fala alemã, leerei também em português. Aqui para o bivôo Alemã. no 15 de Abril de 2019, de Bundesminister des Auswärtigen. Em português, em nome da República Federal da Alemanha, exponero o cônsul honorário Hans Gitter de Jogai do cargo de funcionário federal voluntário. Expresso meu reconhecimento e gratidão pelo trabalho prestado com lealdade ao povo alemão. Berlim, 15 de Abril de 2019, o ministro das Relações Externas. Somos um estado bem burocrático e ele tem que filmar. Quero agradecer a honra de tê-los aqui. É muito importante nesse momento tão solene de uma mudança importante que nós temos hoje no nosso cargo de cônsul honorário da República Federal da Alemanha. Eu vou ler algumas informações, não sei de onde ele esteve, mas pesquisou bem, né? Eu vou tentar não repeti-los aqui porque ele já falou muita coisa de mim. Tem alguma coisa que eu tenho que falar aqui que aconteceu nesses três anos. senhores e senhoras, quando assumi o cargo de cônsul honorário da República Federal da Alemanha em 2016, em 2016, sucedi com muita honra com o cônsul Hans Praion. Percebi daí os desafios que enfrentaria e substituir alguém podemos considerar quase uma lenda pelo grande legado que deixou nos seus 32 anos de excelentes e marcantes serviços prestados, antes de Praion. Antes, representar um país tão importante como é a Alemanha na sua economia, nos seus investimentos no Brasil, na tecnologia, na cultura, nas universidades e principalmente no legado da comunicação alemã aqui em Santa Catarina. Percebi que muito trabalho e responsabilidade me esperava. E quando falamos na cultura e também nas tradições, que muito nós falamos aqui, vou repetir novamente o que vem dizendo a muitos aqui presentes, talvez já não, já até cansados de ouvir e para os quais peço desculpas. o nosso cônsul-geral, Thomas, falou aqui sobre a Nova Alemanha. E aqui eu quero colocar uma colocação muito importante em relação à cultura nossa em Santa Catarina, em relação aos nossos, o que nós herdamos nossos descendentes. Talvez, muitos ainda não perceberam a importância dessa cultura e das tradições que inicialmente herdamos através dos nossos anos passados. Essa cultura de tanta riqueza, como a dança, a comida, a qualidade da nossa gente, do espírito empreendedor, da perseverança, da língua e tantos outros valores que preservamos com tanta competência. Mas que cultura é essa? Alemã? Não, não é alemã. Essa cultura é nossa, é brasileira, brasileira de origem alemã. Origem alemã. Essa cultura é nossa, é nossa conquista. Nós temos que preservá-la. é a conquista e a riqueza da nossa gente. Costumo comparar com a diversidade cultural brasileira, por exemplo, por exemplo, Tata Bahia, onde também temos muita cultura brasileira, mas de origem africana. Essa é a diversidade do Brasil. Essa é a nossa cultura, de origem alemã. Essa é a nossa riqueza. Logo precisamos preservá-la, valorizá-la, e temos a responsabilidade de repassá-la aos nossos filhos e netos. Por que falo isto e o que tem a ver com esta noite? Porque desde o primeiro dia da nossa missão como consul, tomamos como prioridade o ensino e o aprendizado da língua alemã. Sem a preservação da língua não manteremos essa cultura e sua ligação com a herência alemã. O que eu não conhecia, e a maioria dos alemães também desconhece, é o lado moderno desta cidade. Ele é tão importante quanto o seu passado. Já falei sobre este assunto anteriormente. Penso aqui no significado econômico do global. Como exemplo, quero citar a grande filial local da T-Systems. E também as empresas que foram fundadas aqui por imigrantes alemães no passado, como a Heren, da família Traillon. Para o meu antecessor, Stefan Traumann, não foi difícil descrever a importância de Blumenau para as relações bilaterais teutobrasileiras atuais em sua solicitação no ano passado para o Ministério das Relações Externas. Depois da aprovação para reocupar o cargo de consul honorário em Blumenau, recebemos a autorização para nomear Susana Clems Allen como nova consul honorário. Susana será, a partir de hoje, nosso novo contato na região para todos os assuntos consulares e para continuar à frente do escritor e o consulado do Hans-Dieter de Jobay. Ela é também, conforme acordado com a Câmara Brasil-Alemanha em São Paulo, um importante contato local para questões comerciais com a Alemanha. No futuro trabalho honorário da Susana, ela não deverá somente manter a nossa parceria tradicional, como também ampliá-la e fortalecê-la. Através da Susana Clems Allen, vemos que muitas famílias de Blumenau preservaram a língua alemã como segunda língua na geração dos jovens adultos. Também gostaria de citar o prefeito atual, a mesma coisa na família dele. Precisamos conseguir isso também com a futura geração. A manutenção da língua alemã deveria ser a terceira principal atividade da consul honorária, seja nas escolas, em parceria com o Instituto Cultural Brasil-Alemanha ou com as universidades de Blumenau e da região. Este foi um trabalho que Hans Dieter te joga a Sílvia de forma exemplar. Prezada Susana, peço que você não deixe esta questão de lado somente atuando nas atividades consulares e comerciais. Você pode ter certeza que o consulado geral, a embaixada em Brasília, o Instituto Goethe, as instituições alemãs de apoio a escolas e o serviço alemão de intercâmbio acadêmico irão lhe dar suporte. E, como já sei, através dos meus encontros até agora, você tem ótimos aliados em Brumenau, Tomerode, Florianópolis, etc. Pelos seus estudos de direito e pelo trabalho como advogada, Susana Kleinshalla está bem preparada para o seu novo posto honorário. Ela chamou a atenção do meu antecessor Stefan Trauma em um caso de processo criminal contra um cidadão alemão. Você lembra? Ele me contou. Eu sei que o futuro trabalho como consul honorário da Alemanha será diversificado. Você irá muito além da área jurídica. Eu sei também que você está muito bem preparada para estes novos desafios. Eu desejo sucesso e peço a todos os presentes que a apoiem em sua nova atividade. Agora, Susana, convido você para vir também até o púlpito. Primeiro, em alemão, aqui. Bom dia, no nome da República Federal de Alemanha, nomeio a senhora Susana Fensada para o cargo de honra como cônsul honorário a Berlim 31 de outubro de 2018 o ministro das relações externas. Entrego a você também o certificado de posse assinado pelo Presidente da República Federal da Alemanha, em alemão Verstallung, este documento, em alemão, o primeiro, o presidente da República Federal da República. Eu a senhora Susana Fensada para a Honora Consul da República Federal da República Federal da Brumenao com o nome do Amt de Zirque. Ela é a organização entre a República Federal da República Federal da República Brasilia, namentlich em relação ao meio da virocação, da Reçação, da Rekordaça, da República, da República, da República, da República, da República e da República juristischen personagens, na pflichtigem, ermessen, Rat e Beistand zu gewählen. Berlim, 12. November 2018, Frank-Walter Steinmeier, de Bund... ...und dagegen gezeichnet nochmals, durch den Bundesminister des Auswärtigen. Tradução. O presidente da República Federal da Alemanha. Eu designei a senhora Susanna Klenzala como cónsul honorária da República Federal da Alemanha para a jurisdição de Blumenau. Ela deverá contribuir para o trabalho conjunto entre a República Federal da Alemanha e a República Federativa do Brasil nas áreas das relações e cooperações comerciais, negócios, cultura e direito, bem como auxiliar e apoiar alemães e empresas da Alemanha com aconselhamento e orientação adequados. Berlim, 12 de novembro de 2018, Frank-Walter Steinmeier. E, para finalizar, um peço que faça o juramento repetindo as seguintes palavras em alemão. Mas, primeiro, a tradição para os presentes que não dominam o nosso idioma. Eu juro cumprir com lealdade e responsabilidade minhas obrigações como cónsul honorária da República Federal da Alemanha de acordo com as leis e orientações referentes ao cargo. da República Federal da Alemanha eu juro, 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 o passamento car Deshalb, eu juro, eu juro eu juro, eu juro, eu juro, Suzane, muito obrigada. Parabéns e muito sucesso. E honra também por representar o país do meu coração, o Brasil, também frente à Alemanha. Lembrando que também o meu antecessor colocou que o trabalho que posso morar é de realizar pontes e manter pontes. Espero poder contribuir de forma eficaz na cooperação entre ambos os países, na promoção do relacionamento econômico, na promoção da cultura, do trânsito de pessoas e bens, como também na proteção jurídica dos cidadãos alemães que aqui exibem ou por aqui passam, e como de pessoas jurídicas que aqui não se encontram. Eu confesso que eu tenho um desafio bastante grande. Eu estou substituindo não apenas um cônso brilhante, mas dois cônsoes extremamente brilhantes que desempenharam seu cargo e sua função com muito esmero, com muito carinho. Lembro do senhor Hans Freion, que por 32 anos serviu como um cônso horário da Alemanha, e que já era cônso quando eu nasci. Confesso que eu era pequenininha quando aprendi a admirar o seu trabalho pelo seu dinamismo, pela sua promoção, pelo seu empenho, sempre trazendo de uma forma bastante nova a Alemanha para o Menau, e também incentivando com que as mudanças fossem realizadas em nossa cidade. Também o senhor Hans Dieter Video Guide, com sua experiência, com seu dinamismo, demonstra o quanto que eu ainda preciso aprender e de quanto ainda vou precisar também de ajuda para poder melhor desempenhar as minhas funções que são esperadas. Quero reforçar, como o meu antecessor, meus esforços pelo estímulo ao aprendizado do idioma alemão, tanto como forma de resgate cultural, como também de criação de inúmeras oportunidades. Quero também auxiliar na manutenção e no resgate da cultura de nossos imigrantes, realizadas nas mais diversas cidades do nosso Estado, e carinhosamente conduzidas. Destaque em especial, os esforços efetuados pelo prefeito São Pedro de Alcântara, o senhor Enrique Trevino, que muito nos honra com a sua presença, pelo resgate de cultura histórica feito pelo Instituto Reb, que, como já é dominado, vem com pelas inúmeras instituições de caça e tiro, como também por todas as demais instituições que aqui se encontram em Blumenau, como ICBA, a própria Fundação Cultural e tantos outros. das nossas tradições e por fortalecimento daquilo que o nosso agora ex-consul honorário colocou muito bem, que vem com os nossos imigrantes e que é a nossa cultura que se fundamentou e se construiu com base naquilo que os nossos ancestrais, antepassados, trouxeram para nós. Quero saudar aqui o nosso querido Hans T.T. Jogai, nosso ex-consul honorário, também Hans Praion, não sei onde é que ele está, que está ali atrás. Também lembro dele como consul honorário há muitos anos atrás e é, de fato, muito bom ver e rever o trabalho deles. Saudar aqui a Suzane, que daqui a pouco me fala um pouco mais também e desejar aqui sucesso nessa caminhada, deputado Ismael, que está aqui conosco, parceiro da cidade, vereador Silvio Zimmermann também, secretários Marcelo Strubi, também Mores, e nosso presidente da Fundação Cultural, Rodrigo Ramos. E em nome dele, saudar todos os demais que aqui se encontram, os demais consuls que aqui estão honorários e parceiros da cidade, empresários, em nome do seu Rui Altenburg e também do nosso querido Marcos Blumenschein, que aqui representa também nosso presidente do Conselho da Língua Alemã na cidade de Blumenau. Senhor e prefeito Ernei, de São Pedro de Alcântara, que aqui está, que nos alegra e honra com a sua presença, um entusiasta e idealista também da cultura da língua alemã, parceiro, missionário de Ernei, missionário Aldemar, também da nossa comunidade, que eu congrego e também da Suzane, também é uma alegria. Nos conhecemos há bastante tempo já e é uma honra poder estar aqui. Pastor Nilton da Igreja Evangelica de Confissão Luterana, família da Suzane, também é uma alegria poder ver isso. Suzane, você fará parte dessa história a partir de agora. Tens um grande desafio e você colocou muito bem, suceder dois rantes não é fácil, né? Ainda mais com a história de cada um deles, eles já se sucederam na Sílvia, né? E estão aqui também se sucedendo junto ao consulado. E é um desafio, não só por ser a primeira mulher, mas também por ter a incumbência de, no momento, talvez, de grande transição entre as culturas, entre o passado, o presente, o futuro, as gerações, de nós estarmos juntos para que a gente não perca essa história tão importante e essa tradição, uma cultura e possamos manter firmes na cidade de Blumenau, no estado de Santa Catarina. É isso que nós acreditamos. Eu acredito, enquanto prefeito, a valorização da língua alemã. Por isso, uma das primeiras ações minhas, um dos primeiros atos meus no ano passado, quando eu assumi a prefeitura de Blumenau, foi chamar a minha secretária de educação, e a equipe disse, eu quero, em Blumenau, uma escola bilingue, onde as crianças não tenham aula de alemão, elas tenham aula em aula. Ou seja, que a gente possa, através disso, fortalecer aquilo que vem com os nossos antepassados, mas, em especial, que isso continue nas futuras gerações. Para que também os nossos jovens não aconteçam como você citou que aconteceu com você. eu também cheguei lá no interior de Itaió, nós morávamos num local isolado, numa tifa que se chamava, e a família alemã era minha, era a única. Então, eu sofri um pouco de bullying também, porque eu não falava português, era burro e era crioto contra Deus. Então, bullying tinha de sobra. Mas a língua alemã veio também de casa, e até os sete anos foi muito forte e me marcou até hoje. Tanto é que boa parte do que eu consigo expressar na língua alemã vem de berço. E outras que eu nunca desisti também de buscar as parcerias para assumir. E nós, enquanto cidade, precisamos da parceria do consulado, precisamos dessa tua presença, e com certeza isso vai nos ajudar a manter firmes e construir isso para as próximas gerações. Nós comemoramos esse ano os 200 anos de nascimento do Dr. Blumenau. Para nós, uma data extremamente importante. Blumenau, o Dr. Blumenau, quando chegou aqui, com certeza não imaginava do que essa cidade se tornaria. E eu sempre tenho dito, eu sou Blumenau esse, mesmo não tendo nascido aqui. Porque Itaió fazia parte do Blumenau, quando o Dr. Blumenau aqui chegou. Então, tenho parte dessa história presente na minha vida e sou fruto da vida do Dr. Blumenau. Sou fruto desses 190 anos de imigração alemã. Assim como nós queremos e desejamos que isso continue adiante. E com certeza a Prefeitura, a Fundação Cultural, que agora, inclusive, vai ser Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais, para que a gente possa garantir e marcar essa relação que nós queremos ter com todos os consulsos, em especial com a Alemanha. Mas eu quero aqui falar rapidamente também dos nossos dois consulsos, tanto o Hans Paió, quanto o Hans Dieter Ditschulgat, que tiveram nessa parceria e é uma parceria que deu muito certo ao longo dessa caminhada junto conosco. E o Hans Dieter, também presidente, por dois mandatos da CIVI, e aqui, durante treze prestado, pelo carinho e pela dedicação para o Blumenau, nós devemos, enquanto cidade, fazer essa singela homenagem, tanto ao Hans Dieter Ditschulgat, e ao Hans Paió, de reconhecimento, por tudo que fizeram, por tudo que ajudaram, e por tudo que contribuíram para com a nossa cidade e a preservação da tradição, da cultura e da história, e da língua e da história alemã, em nossa caminhada. Eu quero pedir, Rodrigo, traga aqui, vamos, e quero convidá-los para vir aqui junto comigo, tanto o Hans Paió, quanto o Hans Dieter Ditschulgat, para fazer a entrega. Quero convidar o Thomas e a Suzana para nos ajudar aqui na entrega. Obrigado.